Nothing more for you Eu continuo aqui, flashback O flashback dos 30 anos do Jay Kinnis Agora Jay Kinnis E aí, curtiu aí hoje o flashback? Demais a copa Fala no flashback aí Do Letinho, da festa do Letinho Aí ó, o copo tá falando da festa do Letinho E hoje foi maravilhoso Hoje foi maravilhoso, a festa arrasou Flashback tudo de bom Curtiu música dos velhos? Claro, foi maravilhoso A festa foi bombada Nossa, foi muito bom Seu torce dividiu com a espunga Claro né, João Meu Deus Cadê o beijinho? Cadê o beijo aí? Beijinho Eeeeeee DJ Bruno, DJ Robeck Pega a primeira Pega a primeira que vai embora E aí DJ? E aí? Como é que foi esse evento maravilhoso Flashback Internacional Olha, pra mim é sempre satisfação Primeiro porque eu tenho uma história com o Letinho Há muitos anos atrás a gente construiu aí uma história de CD Fizemos várias festas E o grande show internacional O Cuiabá merece um show desse forte né? É verdade, foi tudo de bom Foi tudo de bom aí né Roberto? É, pra abrir o festival 2024 de show internacional Netinho na parada, o circuito internacional E vem mais por aí viu Parabéns Netinho, 30 anos de sucesso Valeu! E aí Bruno, você também tá vindo com uma festa maravilhosa na Lua Morena agora em junho né? Foi top DJ Dia 6 de junho lá na Lua Morena Um super... Meu aniversário né? Meu aniversário Aniversário DJ Bruno? Dia 6 lá na Lua Morena É isso aí, eu continuo aqui em Flashback Festival de Flashback, o Even Go Pra você E aí amiga, você curtiu muito o show dela Já parece um pouco ela meu loira Maravilhosa gente, humildinho Mandou beijo Maravilhosa Perdeu quem não veio Porque o show... Mandou beijo em português? Não, inglês Inglês Mas maravilhosa, gente Ela é poderosa Perdeu quem não veio Porque foi top o show Top Agora estamos aqui ó Pra tirar uma foto com ela Eu continuo aqui em Festival de Flashback Beto Correia, parceiro do Netinho que eu perdi 60 anos E aí? Foi bacana a festa hoje Beto? Festão João, sucesso total 30 anos do Netinho competente Foi sensacional Segundo semestre tem novidades aí Colocou o bloco na rua já Beto? Tá segurando um pouco Não, não João, vamos devagar Vamos deixar aí essa batalha pra você Você é muito, muito bem vindo aí na política E que Deus abençoe o seu projeto também Tem que entrar Eu quero você lá no programa Variedades, hein? Será um prazer estar contigo lá João Grande Beto Correia, sangue novo na política em Cuiabá Meu amigo, meu parceiro Parabéns Netinho, 30 anos Tamo junto Netinho Já viu o Gauchinho, empresário da melhor qualidade Gauchinho tá bombadinho, Gauchinho Porra Eu sei que você falou o negocinho lá Mas nós somos parceiros E tenho a maior certeza que você vai fazer a cobertura lá nos próximos eventos Bom, inclusive o Netinho já fechou comigo Vai ter um show internacional agora em agosto? Com certeza E nós vamos estar lá na sua gama Quero estar antes lá Dia 17, temos Breno e Rei Marviola No dia 20, não, no dia 14 de junho tem Vai ter um show internacional 14 de junho É, 14 de junho vai ter Ou vai ter um grande evento Vai ter um grande evento E você vai estar fazendo a cobertura ótima Com certeza Você é meu parceiro Não esqueça disso Eu vou estar juntos lá na casa Vamos estar juntos com você A Luzem é uma casa nova Daqui a pouco eu venho aqui tomar uma água mineral com você Se você não for embora Tamo junto Grande Gauchinho, grande empresário E agora o ponte de Cuiabá é na? Luzem Luzem, na Carminho de Campos Carminho de Campos Número 1529 Venha conhecer o Extraordinário Venha conhecer o Extraordinário E eu continuo aqui com o empresário Gauchinho Pra você E agora são quantas horas aí Osmar? 3 horas da manhã Você chegou a que hora daqui pra curtir o show dela? Nossa, faz tempo Que hora que você chegou aqui? 11 horas da noite? Fala aqui ó, ela é pã Ela é pã Era 11 horas 11 horas? É 23 horas Agora tá até esse horário pra tirar uma foto com a Epigone Sim Muito trabalho, gostou do show? Adorei Maravilhosa Maravilhosa Em agosto tem mais Show Internacional Vamos esperar aí Vamos esperar a fila esvaziar um pouquinho Obrigado você Vamos esperar a fila esvaziar um pouquinho Pra gente poder entrevistar ela lá Foi um show maravilhoso Vocês vão ver aí pelas imagens E com certeza Mais shows internacionais virão aqui em Guiabá Mato Grosso Brasil Pra você Eu continuo aqui Paulo Nascimento DJ E aí, como é que foi tocar aí Pra essa Pra esse monstro aí Da Dos flashbacks das músicas populares Internacional, meu amigo? Cara, João Foi uma realização né A gente tocar Vários anos da música do artigo E a oportunidade de estar aqui Presenciando e poder tocar ainda É uma chance ímpar né Prodicidade ímpar Tô feliz demais da conta Parabéns da Netinha aí Parabéns da Netinha aí Pelo show Pelo evento Que foi sucesso DJ Joilso também DJ Kids Dura a rapaziada Que passou por aí também Casa cheia Casa cheia Eu continuo aqui Dia de Riffin Golfin Essa cantora maravilhosa Internacional Show Internacional CDV do Pantanal O responsável é esse cara aqui ó Meu amigo Netinho Competition E mais coisas boas Vão vir por aí né Netinho João Cara que showzaço dela Cheguei quase no finalzinho Tava naquele outro evento Que cê sabe né E tudo mais Casa cheia Pessoal Só Bons elogios Isso que é importante né Netinho Primeiramente Agradecer a Deus Meu amigo João de Oliveira Que me ajudou muito Na ser empreitado aí Meu deputado estadual Beto 2 a 1 Meu amigo Botelho Beto Correia Se não fossem vocês Seria difícil fazer esse evento Então foi meu agradecimento Pra vocês aí E dia 17 de agosto Tem outro aí O show internacional Com a Thalissa Sucesso João Você viu casa cheia Correspondeu a expectativa Ela veio da Bélgica Pra fazer um show internacional aqui E todo mundo satisfeito Com a Thalissa UTE Nothing more for you.